Nessa palestra eu vou apresentar um punhado de coisa que eu fiz nas minhas últimas pesquisas. Na verdade, esse slide basicamente eu retirei de um notes.txt, que eu guardo tudo quanto é lixo de comando que eu vou executando durante os testes. E a experiência que eu tive entrando nessa área de hacking de dispositivos embarcados, hoje em dia conhecido como o nosso Internet das Coisas. Então eu vou me apresentar rapidamente, eu vou dar uma visão geral, um slide só falando o que é Internet das Coisas. Vou falar qual é o conjunto de ferramentas comum para diversas atividades que você fizer, desde extração de firmware até você fazer emulação de um binário, numa arquitetura diferente, mostrar como é a questão de comunicação com a interface serial para você fazer análise do dispositivo. Vou falar alguma coisinha sobre engenharia reversa, não vou entrar muito a fundo, mas vai ter código assembly MIPS aqui, para quem tem tesão por assembly. E vou mostrar umas finds que eu encontrei ano passado no programa de bug bounty, que inclusive me renderam 20 mil dólares em um mês só de bug bounty. E, conclusão. Bom, eu sou esse cara maluco aqui, segurando uma Kalashnikov. Eu atuo como consultor seno na Spider Labs, na Trustwave. Eu também trabalho na área de pesquisa, atuo como pesquisador de segurança na Hacking Hall, que é um grupo de pesquisa que já tem 10 anos, esse ano a Hacking Hall faz 10 anos de existência. Minha atuação principal é pen-teste, desde aplicação web, rede, aplicação mobile. Também fazemos pen-tests em caixa eletrônico, que é uma coisa muito da hora. E também a atuação em teste em dispositivos embarcados, que varia desde POS, maquininha de cartão de crédito, ou dispositivos que eu compro na internet só para poder abrir, que é mal o dedo soldando, e ver se consegue tirar alguma coisa disso. Bom, uma visão geral, eu podia... Quem daqui está na InfoSec Brasil, no grupo WhatsApp? Pouca gente no grupo. Obviamente eu tirei as legendas, mas isso aqui descreve bem uma visão geral dos dispositivos embarcados. Mas, de maneira geral, os dispositivos embarcados conectados à internet, que são os IoT, eles estão presentes hoje em mais de 64% das organizações. Quase 100% de todas as residências possuem um dispositivo embarcado, que o mais comum são os moldings, XDSL, a DSL, que possuem em casa para acessar a internet. E quando a gente fala de segurança, a gente está falando de arquiteturas que não são necessariamente antigas. Mas, quando a gente fala de exploração em MIPS, a gente não tem todos os mecanismos de proteções que nós temos quando nós vamos explorar uma arquitetura Intel, um AMD, por exemplo. Porque nós não temos essas proteções. Não tem proteção de memória, não tem proteção de paginação, esse monte de coisa. E isso faz com que a segurança não seja uma coisa mandatória para quem desenvolve para os dispositivos embarcados. Geralmente são pessoas que possuem um background bom, em baixo nível, mas não possuem uma preocupação muito grande de segurança. Então, por isso que muitas falhas que nós encontramos são falhas, digamos, triviais. Ah, tem uma senha hard-coded, ou não possui uma boa prática, ou possui uma chave hard-coded dentro do firmware. E a gente vai ver algumas dessas falhas comuns. Bom, falando do curso de ferramentas, eu agrupei aqui em algum grupo de ferramentas que nós podemos utilizar. Por exemplo, quando a gente faz a extração do firmware, eu vou mostrar três formas de fazer. E a forma mais punk, menos simples de você fazer a extração, é através da extração diretamente na memória flash da placa. E com isso a gente tem, por exemplo, um clip-soic, que é um clip para você prender na pinagem em cima do chip. E você pode utilizar um buzz pirate ou um raspberry para você poder fazer a comunicação serial, direto com a memória serial. E uma ferramenta flashroom, que você pode utilizar para poder extrair. Quando a gente fala de depuração de software, ah, eu achei uma vulnerabilidade de baixo nível no software, e eu quero debugar esse software. Você pode ou tentar extrair e executar esse software de um ambiente simulado utilizando QEMU, ou você pode simplesmente pegar um GDB server com o target para aquela arquitetura que você está depurando, mandar um GDB para lá, rodar, e por fora você rodar um GCC multilibre e fazer o ataque remoto naquele processo para você depurar, igual fazem análise de kernel, análise de sistema operacional. E uma coisa bacana que tem é o GAF, que é uma extensora para o GDB. É muito comum o PEDA, que muita gente utiliza para exploitation, só que o GAF tem uma coisa que o PEDA não tem, que é a capacidade de trabalhar com multi-arquitetura. Então, se você quiser fazer análise, depurar um binário MIPS remotamente, o PEDA ele não faz. E o GAF ele já consegue fazer isso. E quando eu falo de reversing, eu estou aprendendo a mexer, mas estou completamente apaixonado pelo Radar, que você, como ele trabalha com Capstone e tal, com essas bibliotecas já bastante recentes, ele já tem suporte a diversas arquiteturas. Então, eu utilizo ele para poder fazer o reverse engineer de binários ARM, binários MIPS. Mas quem tiver grana, ou tiver um bom torret, pode usar o AIDA Pro se quiser. Mas, no caso, como eu não tenho, eu não uso, e eu não vou usar o da empresa, por exemplo, eu aproveito e utilizo o Radar para poder aprender a mexer. Bom, quando a gente pega um dispositivo para fazer o teste, nós podemos fazer um teste com o mesmo ponto de vista de um usuário, vamos fazer um pen-teste de aplicação normal. Eu estou fazendo um teste de um modem embarcado, um dispositivo embarcado, um modem doméstico ADSL, e eu posso simplesmente logar e fazer um teste de aplicação web naquele modem comum. Então, qualquer skill que você tiver de teste de aplicação web, você pode aplicar nesse modem. Só que o bacana é quando você entra mais a fundo. Quando você vai mais a fundo, você pode passar a fazer revisão de código na aplicação, você pode fazer a engenharia reversa, tentar montar um ambiente para fazer um fuzzing dos serviços que estão rodando, etc. E aqui eu vou falar como é que a gente pode obter o firmware do dispositivo. O jeito mais fácil é você entrar na página do vendor e procurar o firmware lá. Porque muitos vendedores fornecem um firmware para você fazer o download e atualizar. Então, você baixa aquela imagem e tenta abrir aquela imagem. Geralmente, o firmware contém várias informações, desde o bootloader, o kernel e o sistema de arquivos. Só que, em algumas circunstâncias, esse firmware é assinado para só você conseguir abrir quando você submeter para a interface de atualização. Tem como bypassar, mas não passa mais a ser tão trivial assim a forma de você bypassar isso. Uma outra forma de você tentar obter o firmware é no processo de atualização. Uma coisa que eu fiz isso foi a TV aqui em casa, a Smart TV que eu tenho. Eu meti um certificado na TV e fiz um mendemiro na rede, um ataque na infraestrutura da rede, e mandei atualizar. E eu, pela rede, eu consegui interceptar e saber onde é que ela buscava o firmware de atualização dela. E quando ela busca o firmware e ela tenta baixar, eu vou lá e consigo pegar esse arquivo para poder fazer análise, abrir ele para poder saber se eu consigo modificar, se eu tenho que assinar ou não, para poder mandar de volta. E a parte mais interessante e a mais concreta é através da extração do firmware direto da placa. Porque, imagina um cenário. Você comprou um dispositivo, ele veio da China para você, e ele fala lá que ele está na última versão do firmware. Só que quando você entra na página do vendor, ele mostra realmente que a mesma versão que tem para download é a versão que você está rodando. Só que como é que você faz para poder garantir que realmente a versão que está rodando lá, ela não foi modificada por algum chinês lá, e possui informações lá por interceptar ou para poder, algum tipo de malware já infectado. Uma forma de você descobrir isso é você extrair o firmware direto da memória flash do dispositivo. E como é que a gente faz? A gente abre ele. Quando a gente abrir ele, vai ter a placa, vai ter um monte de componente. Eu não tinha muita experiência com hardware, ainda não sou um experto em hardware. Eu sempre parti do princípio que eu não vou mexer com nada que eu não possa fazer backup antes. Então, quando eu comecei a mexer com hardware, ah, eu vou comprar um dispositivo, um molde em 3G da Vivo para fazer reversa. Eu comprava 3, 4, porque com certeza uns 2 ou 3 eu ia estragar. Tentando abrir, tentando soldar. Bom, a ideia é, quando você abre ele, você tem que pegar os componentes que tem e começar a googlar procurando a referência daquilo lá. E um desses componentes provavelmente vai ser a memória flash que você vai ter. No caso desse dispositivo que eu abri, ele tinha um componentezinho, que inclusive tinha aquela tintazinha roxa ali, e ele era um MXC, que era uma memória flash de 16 MB, se não me engano. Então, aí eu descobri que isso aqui era a memória flash, onde estava armazenado o firmware no meu dispositivo. Então, eu tinha que distrair o firmware que estava dentro desse camarada. Aí eu vou mostrar quem é esse cara, é um camarada que eu estava fazendo a pesquisa um tempo atrás, é um modemzinho padrão da Vivo. E quando você procura o datasheet daquele chip em específico, você consegue ver a especificação de como é que é a pinagem nele. Então, você vai ver que o mesmo formato dele era esse formato de baixo aqui, que tinha essa pinagem que é o mesmo de cima, inclusive. E você tem a pinagem que você precisa utilizar para você extrair o firmware dele. Por exemplo, na própria documentação ele explica. Mas você tem o SI, que é uma entrada serial. Tem o SO, que é uma saída serial. Tem o clock, que é o clock do controle de leitura ou gravação. Tem o chip select lá, que é um enable, que você usa para habilitar ou para desabilitar o chip. Tem um, que eu não coloquei, mas algum deles tem um write protection, que é para você permitir ou não a gravação. Então, você desabilita a gravação para você ter certeza absoluta que você não vai estragar o seu chip gravando, mandando acidentalmente gravar alguma coisa nele. E sabendo a pinagem daquele chip, a gente pode ligar um emaranhado de aranhas em cima dele. No caso aqui eu usei um BuzzParrot, mas você pode usar um Raspberry Pi. E utilizando a ferramenta Flashroom, você consegue mandar ele ler esse string serial que ele gera e com isso extrair o firmware que você tem. No caso aqui, o Flashroom, eu passei o BuzzParrot SPI, que é a interface, o dispositivo que eu tenho, a velocidade que eu queria, o modelo, que no caso ele detectou como esse padrão do modelo, e eu vou gravar o resultado no meu Flash.dump. Isso aí vai percorrer toda a memória Flash, e vai ler tudo o que tem nela e vai gerar esse arquivo de dump para eu poder fazer a análise. Com isso, tendo essa imagem, se você der um strings nela, dificilmente você vai identificar, porque várias partes da imagem estão compactadas. Geralmente é a LZMA, que é uma compactação comum, mas a melhor forma de você conseguir separar isso é rodando o binalc na imagem. Quando você roda o binalc, ele mostra quais são os componentes que estão compactados. Muitas vezes você tem o kernel separado, você pode ter o bootloader separado. No caso, ele tem o squash.fs, que é o sistema de arquivos que roda dentro desse Linux embarcado. E quando você roda esse binalc-e, ele já extrai o conteúdo de todas essas partes. Então ele já vai extrair para mim uma pasta squash.fs com todo o sistema de arquivo que está dentro daquele firmware. Então, tendo o sistema de arquivo, a gente já consegue começar a fazer uma análise estática. A gente começa a procurar por senhas hard-coded, por chaves criptográficas. A gente pode tentar fazer a engenharia reversa dos binários, dos serviços, para poder tentar identificar alguma backdoor, execução, etc. Tudo que tem ali é o que está dentro da imagem que tem a execução. Isso se sua placa tiver só uma flash. Porque você pode ter um dispositivo que tem mais de uma flash, ou uma flash mínima lá, com alguma outra parte do software rodando. E aí cabe a você procurar para você tentar identificar. Mas, basicamente, quando eu abro o meu sistema de arquivos, ele vai gerar aquele squash.fs root. E todos os binários que você tiver lá dentro, vai ser, nesse exemplo, era o binário da arquitetura MIPS. E, obviamente, você, numa máquina Intel, numa máquina x864, você não consegue executar. Só que aí entra o pulo do gato de você executar ele utilizando o QEMU. Você instala um QEMU de user static. Ele tem que ser estático. Porque você vai executar ele dentro de um ambiente com chroot, dentro daquele sistema de arquivos. Então, se reparar esse comando aqui, não, não está aparecendo o mouse não, mas beleza. Se reparar aquele comando ali, eu entro dentro do squash.fs root, que é a raiz do meu sistema de arquivo do dispositivo. Eu dou um chroot para a raiz. E eu chamo o QEMU MIPS static, chamando o binário que eu quero. E ele vai lá e executa o binário. O QEMU, ele tem um parâmetro para você ativar uma interface de depuração. Então, você consegue, por exemplo, executar um binário e ativar um remote debug e usar o GCC multilibre para você fazer um attach nele e conectar e fazer essa análise de execução. Só que tem dois problemas. Um, que ele é muito lento. Essa interface de depuração do QEMU é muito lenta. E a outra é que não necessariamente o binário vai rodar. Porque como ele roda num hardware específico, se esse binário for de um serviço, alguma coisa, às vezes, por exemplo, ele vai tentar ler o MAC address de uma interface de rede. E essa tentativa de leitura é feita por um IOCTL. E esse IOCTL não é implementado no QEMU, obviamente. Que é um hardware bem específico. Então, quando você for tentar executar, ele vai dar um crash e não vai rodar. Tem formas de fazer isso. No caso, eu não falo na apresentação. Mas, basicamente, a gente pode utilizar aquele trick antigo do LD Preload, onde você faz um look no próprio IOCTL e você reimplementa as chamadas IOCTL que você quer. Então, você roda o binário dentro do seu QEMU com o seu LD Preload e sobrescrevendo as chamadas IOCTL que você quer, vai passando essa checagem, essa procura que ele faz pelo hardware. Uma outra coisa que a gente pode fazer, porque essa parte de extração de firmware e você fazer uma análise, é uma análise mais estática. O que a gente pode fazer é uma análise dinâmica com o intuito de você pegar coisas em execução. Às vezes, você pode entrar e ver que tem serviços rodando, ver quais são as regras de FIRO que estão ativas, ver se ele está tentando fazer conexão remota a algum outro dispositivo, etc. E uma coisa bacana é você obter a shell no seu dispositivo. Alguns dispositivos já fornecem uma interface SSH para você conectar lá e fazer o que você quer, mas alguns dispositivos não fornecem, só fornecem uma interface web para você ficar restrito àquelas funcionalidades que ele permite exportar na interface. Só que quando você acessa a interface WART, você está acessando o console do kernel que eles põem para você. Então, você consegue ver desde o boot, acessar o menu do bootloader que ele usa, se tiver, ver o boot do kernel, que fornece um monte de informações úteis para você, e se tiver implementado, ele vai gerar uma shell para você através da serial. Geralmente, essa interface é composta por alguns pinos. Quem pegou essa badge mais específica aqui, vai ver que ela possui uma pinagem aqui. Provavelmente é uma pinagem WART, que você pode ligar aqui na serial da máquina e interceptar o que ele está fornecendo. mas, basicamente, o que a gente faz é a gente conecta na serial, descobre a pinagem que ele está utilizando, conecta na USB, aquela plaquinha ali é uma plaquinha de R$8,00, que você compra na internet, com a plaquinha USB serial, USB TTL serial, você pode comprar, você faz a pinagem. A questão é, qual pino é o quê? Geralmente, o VCC a gente não vai ligar, a gente vai deixar o VCC de fora. Como é que a gente descobre? Você pode ligar ela e pegar um multimetrozinho e ver qual pinagem é o quê. Porque, se ela for RX ou TX, a tendência é oscilar no boot, porque ela está mandando muita informação, então você consegue perceber ela oscilando até pelo multímetro. E, se for um VCC, ela vai manter fixa lá, 3.3 ou 5 volts. E o ground vai ficar zerado. Então, a ideia é, você acha qual é o RX, acha qual é o TX e acha qual é o ground. Você liga o ground e o RX e o TX, se você ligar errado, não vai estragar. Mas, você pode tentar fazer uma tentativa de erro para tentar identificar qual é qual. E, quando a gente liga, a gente consegue acessar a serial, no caso, eu acesso utilizando o próprio screen, na interface lá, com o boundary range que ele comunica. E, quando eu dou o boot no dispositivo, a gente acaba vendo um boot realmente Linux. No começo aqui, ele mostra um, uma opção, um timer para você acessar o bootloader dele. E, se deixar passar, ele simplesmente vai bootar, vai descomptactar o LZMA, que o sistema de arquivo é compactado, lembra? E, depois que ele descompactar, ele vai bootar e vai rodar. Aí, você pode olhar, pode analisar, ver quais são as configurações, ver quais são os scripts, o que ele gera. Geralmente, eu faço isso aqui e salvo tudo. E, depois, eu vejo com calma, porque, muitas vezes, eu quero, por exemplo, vou fazer a engenharia reversa do bootloader. Só que a imagem do bootloader não é um binário ELF da vida, não é um binário PE, ele é um binário cru. Então, o base address dele, se você mandar ele abrir no decompilador, ele vai carregar no endereço 0000. só que ele não está assim, que ele é mapeado na memória em um endereço específico. E, geralmente, esse endereço, ele aparece no boot. Qual que é o endereço? O base address. Então, você consegue rodar ele, passando qual que é o base address, para ele conseguir calcular as referências cruzadas, saber quais são as referências que ele está utilizando. E, no final, ele mostra uma tela de login. O login que, a princípio, eu não tinha acesso. Só que eu tinha acesso aos arquivos. Então, se eu tinha acesso aos arquivos, aí eu volto para a minha análise estática para saber o que ele está fazendo, onde é que ele valida esse login. Porque não era a mesma interface que eu utilizava na web para poder autenticar. E aí, a gente parte para a nossa engenhariazinha reversa de leve. Quando eu fui olhar aquele login, eu pensei, ah, deve ser um PESWD normal que está rodando. Só que não existia o ETC PESWD. O que existia, na verdade, era um VAR, o SR ETC PESWD. Quando eu tentei quebrar, ele quebrou um usuário admin com a senha 1264. Mas, quando eu fui tentar logar lá, eu não consegui logar. E, o outro usuário que tinha lá no PESWD, que é o usuário suporte, eu tentei quebrar com o dicionário contendo a essência que eu conhecia. E esse usuário suporte, ele loga com a mesma senha admin que tem na interface web. Então, eu consegui logar com esse usuário suporte. Só que como o usuário não era admin, propriamente dito, ele tinha uma shell, digamos, restrita. Só que, porque a gente vê que o admin, ele chama barra bin, barra sh e o usuário suporte, ele chama barra bin, barra cmd, sh. Ah, o que eu faço? Desisto? Não, eu vou decumpilar esse cara. Eu vou carregar esse cara no radar, que é o nosso desassembler, ele fez um monte de análise e eu procurei pelaquela shell lá que ele procura o password. Eu procurei pela shell, achei as referências que ele tem e vendo aquele password, password incorreto, eu caí nesse trecho de código. Desculpa, a gente está muito ruim de ver esse código, não está? É o fundo preto, né? Coisa de nerd. Mas, basicamente, é. Eu tenho um trecho de código aqui que eu gerei uma árvore de execução com o radar e eu tenho três pontos específicos aqui. Um deles aqui é minha string lá que ele dá um put s do meu password incorreto. O outro aqui é onde ele faz uma chamada system. E esses dois aqui ele vem de um strcmp onde ele compara com uma constante. Ou seja, em algum momento ele validou aquela senha com uma senha constante. Então, a gente achou uma senha hardcoded rodando na interface do dispositivo. Para ter uma ideia aqui, como eu falei, o usuário suporte eu logo, só que eu logo numa shell restrita e só que ele tinha um comando escondido. Se você ver aqui no login aqui, eu vou logar com o usuário suporte, eu vou utilizar a mesma senha de admin que eu tenho na interface web e ele vai cair numa shell restrita. E essa shell só possui alguns comandos. só que existem alguns comandos escondidos, por exemplo, o comando sh, que é um comando que não está ali, mas é um comando que ele pediu a senha. E a senha que usou é aquela senha hardcoded. Eu coloquei essa senha e eu consegui abrir uma shell root para mim através do que estava escondido lá. Obrigado, mãe, pela sua vida. Bom, outras coisas interessantes que tem é que o bootloader padrão, lembra que quando a gente deu o boot lá pela interface web, ele mostrou um contadorzinho e depois ele continuou o boot, aquilo ali é um menu de bootloader. E o bootloader possui algumas funções restritas, só que ele possuía um comando ATEN que ele pedia uma senha. Infelizmente eu perdi a análise que eu tinha feito desse código, mas basicamente depois de fazer o reversing dele, ele lia o primeiro MAC address e gerava uma senha para você conseguir acessar as opções extras do bootloader. Eu, no caso, eu fiz um queijenzinho, depois eu procurei que existem implementações praticamente idênticas que modificam somente aquelas constantes que a gente vê no código, mas aí eu consegui gerar, por exemplo, como é que seria o comando para habilitar ou desabilitar esse boot extra, essas opções extras de boot. Aqui ficou, eu vou dar o boot, liguei o aparelho, aí eu vou mostrar o boot. E nesse menu que ele mostra aqui, o contador, é para acessar as funções extras do bootloader. Se eu der um help aqui, é bem restrito as funções que eu tenho, são muito poucas, só que ele possui aquele ATN ali para poder ativar umas extensões do boot. E como eu fiz o reversing do bootloader e vi como é que ele gerava essa senha, eu gerei a senha para o MAC address e quando eu coloquei o ATN1 para habilitar a senha, ele deu um ok lá e habilitou todas as opções disponíveis para mim no bootloader. Inclusive, uma das opções que tem aqui é um ATSW e um ATWP. O ATSW mostra qual é a chave WPA que ele utiliza no Wi-Fi e o ATWP permite que você reescreva essa chave WPA que ele utiliza para a conexão do Wi-Fi. Bom, agora para poder mostrar algumas finds que eu tenho, ano passado, quando comecei a mexer com isso, eu comecei a mexer com um router que eu tinha comprado e quando ele chegou, ele chegou na véspera de um feriado, eu comecei a futucar ele primeiro na interface web porque eu não tinha muita coragem de abrir, não tinha coragem de extrair o firmware e essas coisas e eu comecei a achar algumas falhas e a Ubiquiti ela possui programa de recompensa. Então, eu comecei a reportar essas falhas para ele e comecei a ganhar dinheiro. Uma coisa que eu estava fazendo para estudar acabou virando for-for-in-profit. E eram sempre falhas triviais, como eu falei, as falhas aqui são falhas que eram corriqueiras há 10, 15, 20 anos atrás. Por exemplo, eu tinha um usuário não privilegiado e esse usuário tinha uma shell, uma shell restrita. E quando eu via os sistemas de arquivos que estavam montados, ele mostrava para mim o tipo de sistema de arquivo e onde é que ele estava montado. A questão é, quando o usuário logava no dispositivo, independente do privilégio, ele criava uma cópia da configuração para aquele usuário específico. Só que o nome do arquivo continha o ID da sessão do usuário que estava logado. Então, eu, com o usuário sem privilégio, eu conseguia saber o token da sessão do usuário administrador, por exemplo, e eu conseguia escalar meu privilégio para aquele usuário. Eu reportei para eles, eu ganhei um dinheiro e foi registrado como CVE 2017-1935. Aí eu falei, não, mas isso aqui é uma coisa trivial. Como é que pode? Não deve ter mais disso aqui. E, na verdade, eu tinha. Assim como alguns servidores, o Apache tinha muito costume de fazer isso, eu não sei como é que funciona hoje, que eu não mexo muito na área de admin, o Apache cria aquele sess underscore e o ID da sessão no temporário do servidor. Então, se você tiver vários hosts lá compartilhando o mesmo servidor e você conseguir ler a lista de arquivos, você consegue saber o nome do arquivo. Você não lê, mas você sabe o nome. E também, um dos nomes dos arquivos que estavam no temporário também continha o ID da sessão, o token da sessão utilizado pelo usuário administrador logado na interface web. E disso aqui, você sequestra a sessão, entra e você pode criar outro usuário administrador, pode acessar com uma interface de administrador e escalar privilégio para root no aparelho. Bom, aqui foi um trick que eu utilizei. Todas elas eram uma escalação de privilégio com base em usuários sem permissão. Porque, por exemplo, você tinha uma proteção de CSRF, de cross-site request forgery, no modo, em que ele se baseava no refer que tinha na requisição. Então, se eu mandasse um refer externo tentando exploitar um CSRF, ele não aceitava. Só que o refer por si só, ele valida somente o host, de onde ele está vindo. Ele não valida a porta de que está vindo. Então, eu, como usuário sem privilégio, eu criei um index HTML, que é o meu POC do CSRF, e criei uma configuração de uma outra instância do servidor de aplicação, porém rodando numa porta privilegiada. Não privilegiada, uma porta 3000. Eu mandei isso para o modem, e quando você acessava aquela interface index HTML, ele redirecionava, por exemplo, mandando criar um usuário, a validação do refer era feita somente pelo host, e não de que ele estava vindo da porta 3000. Aí a aplicação aceitava e criava aquele usuário para você, bypassando aquela proteção que ele implementou através do header do refer. Uma outra falha que eu reportei foi um path transversal que tinha, que me dava a escalação de privilégio também, direto para a root. Basicamente, eu criei um arquivo backdoor wizardrun, que esse nome era padrão, wizardrun, que sempre que eu chamava aquele cenário lá, eu passava o nome do cenário. E fazendo a análise do sistema de arquivo, eu via que cada cenário era uma pasta diferente dentro da aplicação web. Então, quando eu coloquei ponto, ponto, barra, ponto, ponto, barra, voltei e fui lá no meu diretório de usuário não privilegiado e mandei chamar o operator, que era o meu usuário, backdoor, ele executou o backdoor barra wizardrun, que na verdade ele faz uma conexão reversa e no final ele me dá uma shell root no aparelho. De um usuário sem privilégio, eu consigo uma shell remota root para o aparelho. Uhul! bom pessoal, essa foi a experiência que eu tive, espero ter dado um apanhado geral de como é que é o processo de algumas coisas, se tiver alguma dúvida, eu vou ter o meu site pessoal, que eu devia ter colocado, mas não coloquei, eu vou colocar mais detalhado essas informações, na verdade eu estava segurando isso há bastante tempo para poder deixar um pouco exclusivo para alguma talk, mas bastante coisa que eu falei aqui já tem no meu site e as outras coisas que não estão no site eu vou escrever publicamente. Questions? Dúvidas? Na TV como é prestado o certificado? Android TV. Android? Android TV. Mas algumas TVs não fazem o pinning também. Isso que eu ia perguntar. Eu fiz na Sony também que não faz, uma Sony não, fiz na Samsung que não fazia o pinning do certificado. Como você instalou o certificado nela? Ela não faz o pinning, então ela aceitava o certificado falso na hora de aceitar a requisição. Entendi. E na que faz o pinning? Como é que você instalou? Na que faz o pinning? Foi no caso da Sony Android TV que eu tenho que eu consegui acessar pela interface. É USB, você pode ligar um teclado nela, ligar. Pega um shell na hora? Exato. Outra pergunta. ADB, né? Outra pergunta. Nesse caso que você pegou a senha hardcoded, eu estava imaginando aqui se daria para tentar botar ele como single user e nem aparecer... Não tinha opção. O kernel não tinha compilado com single. Não tinha? Não tinha. Tentei. É um kernel bem restrito de dispositivos embarcados. Não tinha essas opções. Eu não conseguia alterar o command line do kernel. Entendi. Beleza. Valeu. Pergunta. Boa tarde. Cara, eu te pergunto, eu imagino que quando, normalmente, quando a gente vai fazer algum tipo de report de bug bounty para algum tipo de vulnerabilidade web, que normalmente é mais comum, quando a gente faz o relatório é mais fácil para eles testarem, porque normalmente o próprio time que está ali já consegue fazer o teste, ver aquela vulnerabilidade e entender como é que funciona. mas quando a gente fala de hardware especificamente, eu queria entender com você como é que o pessoal reage em relação ao seu report. Porque eu imagino que o time que está lá ou é algum tipo de código, algum tipo de hardware já legado de anos que está lá, existindo ali, e talvez eu imagino que o pessoal não tenha conhecimento de segurança para testar e entender exatamente o que você está reportando. Então, eu queria entender como é que você foi recebido em relação a esse bug bounty e como é que o pessoal reagiu aos seus reports, e seus finds. A primeira experiência que eu tive foi com a própria ubiquity e a responsabilidade, a responsividade deles foi ótima. Com relação aos reports, nenhum deles era uma falha no hardware propriamente dito. Por exemplo, cadê o Júlio? Está aqui? O Júlio amanhã vai falar sobre Power Glitch Attack, que é uma falha específica de hardware e é muito caro você corrigir isso. Então, talvez se você reportar isso, identifiquei um Power Glitch Attack que você consegue bypassar a autenticação de alguma coisa, possivelmente eles podem numa postura não muito bacana para o pesquisador, eles podem falar não, mas parece que você precisa de acesso físico ao hardware. Então, é um cenário de ataque que a gente não vislumbra, mas em todo caso, as falhas que eu reportei são falhas de software e eles corrigiram o software e lançaram o update de versão do firmware. Está legal. Ah, detalhe, é porque eu não podia falar isso, mas beleza. Não, posso falar. Um dos programas de bug bounty que eu participei, o próprio vendor, depois que comecei a reportar falhas, eles mandaram um hardware beta para testar um hardware que não tinha venda ainda na loja e eles perguntaram se eu queria testar e eu testei, eu reportei três falhas críticas, ganhei, sei lá, 5 mil dólares em cada uma delas e eles cancelaram o programa de bug bounty do dispositivo. Pergunta aqui. Obrigado. Ah, tá. Eu queria perguntar assim, você está com o dispositivo embarcado, aí você está fazendo todo o processo de reverso dele e você, um acaso, acaba encontrando uma backdoor ou algo similar com isso. Está gerando um acesso remoto de uma outra pessoa, digamos lá da China, ou em qualquer lugar. Você consegue reescrever o código ao ponto de, por exemplo, tirar essa backdoor? É possível. É possível você abrir o firmware olha só, como eu falei, imagina o seguinte, você consegue abrir o firmware, você sabe onde está o offset do sistema de arquivo e tudo mais e você consegue modificar o sistema de arquivo e tentar remontar ele e submeter. Só que alguns firmers, de maneira mais simples, ele possui, no mínimo, um CRC para validar a integridade, obviamente, porque se você tentar pegar um firmware corrompido e submeter, ele não vai aceitar, mas em outros ele faz uma validação de chave. Aí que está, e como é que eu bypasso essa validação de chave? Aí entra uma coisa um pouco mais avançada que eu posso fazer um código, por exemplo, eu já fiz experiência com isso, por exemplo, tem um LD preload lá que eu consigo utilizar para poder bypassar o CTL. Se eu quero bypassar a validação de chave, eu tenho que achar onde é que ela está, então eu vou percorrendo o caminho desde o upload até no servidor de aplicação, no servidor web que está aceitando ou para onde ele está mandando, eu achei onde é que está sendo a validação da chave. eu posso criar um código que ele utiliza o ptrace para poder fazer uma modificação on the fly naquele processo que está fazendo a validação e colocar um nope lá, fazer um patch na memória do processo que faz a validação para permitir que eu submeta o meu firmware para o dispositivo e fixar ele e consertar. Beleza, obrigado. Mais perguntas? Acabaram-se? Aqui na frente. Sim, eu já fiz modificação, mas nada de muito útil, só para poder testar mesmo. Esse do ptrace aí eu não fiz para poder atualizar o firmware, eu fiz para poder fazer tipo, eu quero colocar um usuário extra aqui, um on the fly, fazer um malware para rodar no aparelho para ele poder fazer mais uma validação, mais uma verificação do usuário. Se o usuário for ABCD ele vai executar direto. Esse eu consegui fazer. Mas não chegar a modificar o firmware para poder mandar porque muitas vezes o é trivial ou necessário. Quem procura muito isso e eu recebi muito e-mail de gente querendo é quem trabalha em provedores pequenos de internet. Que ele quer pegar o firmware que ele compra da Vivo, por exemplo, e quer colocar o logo da empresa dele lá na interface web e tal, essas coisas. Mas aí não é muito do meu interesse essas coisas. Eu queria saber se você já teve alguma resposta negativa porque fazendo isso normalmente você quebra alguns termos de contrato dependendo da compra do dispositivo. eu queria saber se alguma empresa já deu uma resposta negativa em relação a uma descoberta de vulnerabilidade. Não, depende. Eu parto da premissa que se tem programa de bug bounty eu reporto, se não tem eu nem reporto. O comando SH que você achou foi para o bootforce? Você ficou tentando até encontrar esse comando? Desculpa? O comando SH escondido você ficou tentando até encontrar? Se não foi a primeira foi a segunda alternativa. porque é comum é comum colocar SH ou colocar SH é comum. Obrigado pessoal e aproveito o que eu faço chegar. Obrigado.